Bom dia rapaziada, tão pegado, o tempo tá frio, são 5 e 35 da manhã, o golinho começou a cantar agora a gente vai buscar um pendão, as sementeiras né, que é o sempre verde, mianza, braquear aí, na feira aqui comprar as sementinhas, pra dar um trato né, tanto nele quanto na fêmea também começou a cantar agora rapaziada, parece mentira, há um tempo que tá muito frio, o passarinho do rapaz tá aqui, o nosso amigo Ruto também que vai lá na feira tá por ali já com o coleirinha dele, é desse jeito ó, cuida pra cuidar, se embora o motoqueiro, vamos acordar, cuida rapaziada vamos embora e dar um trato nas aves aí, tem estado aí que com certeza amanheceu chovendo muito né, tá um friozinho arretado vamos lá, vamos embora, vamos buscar essas sementeiras aí, pra dar aquele trato aí top nas aves tá bom dia irmão, não tá essas coisas não, tá fechado não, eu acho que a parte tá aberta faz isso aí é, meio de São João, dia 21 de junho, o inverno se inicia né, fica pegado mesmo o galo de campanha do rapaz aqui tá virado, e aí Misael, bora na feira, vai não o galinha resolveu acordar agora, eu já disse, rapaz, vai mudar, é o frio rapaziada, esse tempo passarinho cantando é exceção né, exceção, muito passarinho bom aí, que já tá na muda já, então o tempo certo é esse né, junho, julho, agosto setembro, já começa, já começam cantar, tem passarinho rapaziada, que muda a tarde né, passarinho aí, que muda aí em outubro, novembro, setembro né, e já vi um amigo meu, pássaro de colega meu, entrar em muda no mês da temporada, em dezembro né, então tem que ficar esperto, é isso aí rapaziada, quem for chegando aí, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí pra rapaziada vai tá ajudando bastante, tranquilo, então é isso aí, e aí Flo, beleza, eu te, vai pegar aí uns pendãozinhos aí em sementeira rapaziada, lá na feira do troca e vim embora o Jogolinha essa semana tá tendo um descansozinho a mais não tô passeando com ele a tarde, vou ver se consigo passear com ele hoje a tarde né e domingão tem bolão, acredito que é o último não é da temporada depois, só lá pra setembro né tá pegado amigo ruto tá por ali Muita gente falando comigo também rapaziada, o Benedito soltou as notas viu essa coleira de roque é topado, tá muito Muita gente perguntando em relação à muda né, o passarinho tava cantando muito e do nada o passarinho sente né tava cantando na pressão é, passarinho pronto e do nada, o passarinho tava cantando muito tem uma caída é o tempo rapaziada paciência agora tempo de inverno chegando batendo na porta aí então, vou dar uma dica pra vocês aí meus amigos quem tem passarinho bom não se desfaça né espere aí no mínimo 3 meses aí de 1 julho a agosto quem é veterano e passarinheiro sabe do que eu tô falando quem não vai dar fim se é passarinho bom de jeito nenhum então, geralmente, o passarinho que tava afiado que tava bem, que tava em ritmo é normal ele quebrar um pouco né que possa ser que entre na muda estacione e por aí vá né, então esses meses aí que termina da primeira temporada é paciência ter paciência é o remédio beleza estamos chegando na feira daqui a pouquinho já coleira de rook resolveu cantar é canto pressão pegada tá brincando o Benedito aí na rua ó coleira esse coleira é máquina então você estava dormindo resolveu acordar aí a fera aí ó é desse jeito viu rapaziada a gente tá se aproximando da feira vamos pegar os matinhos lá vamos pegar as sementes e dar aquele trato né coleira do rook tá soltando as notas cantando aí com golinho vamos embora rapaziada deixa a preguiça de lado vamos dar umas puxadas aí nos passarinhos aí é a chuvinha vai ser constante infelizmente a gente vai ter que deixar os passarinhos tudo encostado né isso é normal dá um pegado dá um pegado daqui a pouquinho aí a gente retorna aí com vocês ó a feira do troca é o parceiro rook aí a coleira dele é afiado pressão não só por aqui ó que boa é isso aí rapaziada que tá com o passarinho que tava afiado tava bem que tá com uma diferençazinha a questão é essa rapaziada é só tempo frio né se aproximando a dica que eu passo pra vocês paciência daqui a pouquinho a gente tá de volta aí rapaziada cuida então é isso aí rapaziada feira do troca mãozão misturado beleza rapaz aí desenrolado aí nos pendão aí ó é fartura desse jeito aí miã aí rostando só rostando que coisa ainda não dá um pegado cheira do troca hoje a gente vai pegar uma vai pegar uma sementeira desse jeito pouquinho tem miã vermelhinho que a turma chama tem um estrelinho capim de roça é desse jeito rapaziada cuida igual lenda por aqui troca bora vai bom dia e aí creto hoje tá devagar né creto já quarta-feira rapaziada se reúne aqui tamo desse jeito viu galerinha o rúquio tá por ali tá chegando ainda tá ali eu já vim só pegar uma sementinha tá bem eu acho que é isso aí galerinha tamo pegado nosso amigo tá por ali o rúquio tá por cá o passarinho do nosso amigo aí ele trouxe também pra dar uma volta tava soltando umas notinhas por aqui desse jeito a feira tá se iniciando ainda comprar uns pendãozinhos aqui também uns matinhos o golinho tá por ali aí ó show de bola ele tá chiando soltou o canto ou não chega tá chiando é desse jeito vamos na feira vamos vai feliz o golinho tá por aqui vamos comprar uns matinhos aqui né rapaziada é mihan moinha 50 centavos mihan vermelho tem coquinho tem estrelinha flecha né capim amargoso capim de roça tem outro tipo de flecha aqui essa aqui é a tipo que a gente chama flecha sapo manda essa flecha aqui gengibre que ela tem uma chama aqui punquinho apendão é ouro rapaziada é fartura isso aí quarta-feira e desse jeito aí jabotão feira de jabotão vamos pegar o golinho tá por aqui aquele dali é um ancião o mudo é antigo era moleque o mudo já vende isso aqui acho que o que eu mesmo ia trazer tinha 5 anos obrigado rapaziada o golinho tá por aqui só tá nas notinhas cuida a gente vai pegar o macio aqui e vai vazar vamos junto meu parceiro valeu valeu rapaziada a gente vai ficando por aqui mais um videozinho rápido pra vocês aí eu comprando semente na feira do jabotão cuida valeu vamos de volta rapaziada pra divulgar aí a lojinha da da amiga Sandra do do irmão Francisco seu Francisco né tá aqui já pegado já ela tem uma lojinha aqui também que entra aqui rapaziada a galerinha que mora em Jabotão aí Malvina Vista Alegre Vila Rica Loto 92 rapaziada que mora no centro de Jabotão né com certeza a galera já deve conhecer e algumas pessoas que não conhecem ficam localizadas aí no camelódromo de frente do Bernardo Vieira é só descer aí rapaziada tem a lojinha dela que é ali que ela ainda não abriu e tem aqui né que vende semente de tudo que é jeito vamos mostrar aqui a dona Sandra já tá por ali já já tá pegada vamos mostrar aí já tem cliente aí bom dia seu Francisco bom dia tudo bem aqui na lojinha de seu Francisco tem de tudo é ração para galo de campina azulão coleiro papacapim caboculinho louro galopsita jandaia agamelo também isso tico tico vende tudo vende poleiro coxo gaiola aí rapaziada tá pegado aí já boa tão e leito aqui já vem já já vem o saquinho né é tudo lindo paíso preto paíso verde até viveiro aqui né tá com cliente aqui é isso aí galera galerinha aí que mora em Jostante de Aboatão então pegado desse jeito aqui ó só fartura na lojinha do seu irmão Francisco tem até com pra filhote ó que é pra luro né a papinha né vai tomar chama tem remédio tem também aqui é inécta pra beijar tudo tem bebedouro tem caquinho pra tomar banho tem uns ninho tem caquinho ali de quenga bebedouro aqui por aqui e é desse jeito é fartura e mora aí no centro aí de Aboatão nas proximidades quiser passar aí ó fica localizado aí na feira do troco cuida botoqueiro vamos desse jeito até viveiro né São Francisco viveiro de galinha papagaio de calopsita tem papagaio de calopsita alcafone tem cambuco também cambuco viajante né é cambuco viajante é o a para calopsita para calopsita alcafone é o ouro é o ouro rapaziada então estamos pegados valeu São Francisco tem essa lojinha dele aqui que ele fica e é da esposa dele que fica ali né na rua aqui no camelódromo mesmo então são dois boxes rapaziada aí que tiver pegado aí que mora no centro de Aboatão só dá um pulinho aí valeu São Francisco tamo junto valeu obrigado tamo junto